Fala meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Então, estou fazendo... a gente está aqui no Sítio Fina Picada Eu estou aqui no Sítio Fina Picada, e a Pia também Essa é a Pitaia E eu estou fazendo essa pontezinha A primeira parte dela eu não gravei, deveria ter gravado Mas eu tive a ideia de começar a gravar só depois Então essa primeira parte aqui, que a gente fez Ela é uma... uma tora que a gente tirou aqui Estava perigosa de cair em cima da casa E faz tempo já, é isso Então a gente tirou ela E eu preparei ela, ela é curvada Ela já era um pouco curvada Eu melhorei um pouco mais a curvatura dela por baixo Dá para notar ali que está meio... Então foi feito o corte E depois eu rachei, cortei ela no meio Com a motosserra, né? E aí do lado de lá eu coloquei duas estacas Para firmar ela para não virar Do lado de cá eu firmei aqui nas travessas do deck Vou ter esse reforçinho no meio aqui E aí é isso aí, tá bom? Aqui eu estou fazendo... fiz um gabarito simples Para todas as torinhas madeiras ficar na mesma bitola Vai ficar tudo com cinco centímetros de espessura Mas só onde vai passar... Onde elas vão ser apoiadas na ponte, entende? Nas madeiras da ponte Vou mostrar aqui só para... Vai ficar com cinco... Vou fazer dois sarrafinhos de... Um sarrafo de telha normal de pintos Um pedaço que tinha aí Vou mostrar como é que eu vou fazer agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí O resultado é esse aqui ó Aí ela vai virada né E a madeira da ponte vai ficar aqui Vai ser uma ponte estreitinha Só para uma pessoa E aí elas vão ficar com cinco centímetros aqui E aqui Fazendo isso em todas as madeiras Todas elas vão ficar com cinco Pessoal estou fazendo O furo com a serra copa Para fazer o encaixe dos... Dos pilareszinhos do corinão Que a gente faz com a serra copa Que tem uma... Uma cinquenta e nove aqui E aí Depois Eu vou voltar esses pilareszinhos Para descerrar Para descerrar E aí 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 Então pessoal aqui tá pontezinha a ponte né É Finalizadinha já Talvez ainda eu vou botar mais um Corrimão no meio Mas por enquanto ela tá assim Ó Tô bonitinho Assim óleo queimado em tudo né Nesses dois paus aqui eu vou tirar que era pontes da antiga E aí É isso aí Abraço